Diferentes capitais brasileiras estão sofrendo com o tempo seco. Vamos falar disso? A Tainara Figueiredo está chegando com os detalhes. Tainara. Olá, Edu. Aqui em São Paulo faz calor e não há previsão de chuva até o próximo domingo. E não é só a capital paulista que sofre com o tempo seco. No centro-oeste, Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande ficam com a umidade do ar abaixo dos 20%. A capital de Mato Grosso é a que mais preocupa com 8% de umidade. No sudeste, em Belo Horizonte e no sul, em Curitiba, a expectativa é de índices baixos de umidade com menos de 20%. Para você ter uma ideia, o índice de umidade natural, para a gente respirar bem, é de 60%. Está em 15% em São Paulo e chega a 12% em algumas regiões. Muita atenção para isso, hein, gente?